Música UPF prende quilatmanulolonsanuloressinghitu no manubankoksanuloressingrua nebehatama ilegalmente lihusi fronteira maliana município bubonaro. Membro unidade de patrulhamento fronteira companhia alfa posto memo prende quilatmanulolonsanuloressinghitu no manubankoksanuloressingrua nebehatama ilegalmente lihusi fronteira memo maliana husi ema desconhecido. Além de ne, UPFMOS prende aikamelikarongida nebepolicia desconfiar ema atuloreba indonesia lihusi dalan ilegal. UPFMOS unidade de patrulhamento fronteira posto memo, companhia alfa lihusi orienta no mesmo que dafora para depois cumprimentar patrulhamento ali na fronteira onde garante vigilância. O rendadeiro é segunda-feira, dia 6 fulano junho, e patrulhamento UPFMOS é posto memo, captura halo apreensão, halo apreensão ba mano ilegal, mano ilegal, bangkoksanuloressingrua, aikamelikarongida, disconfia, piantelina disconfia, katakato aruka basurin. Evidencia cira segura ona iha kuartel UPF iha nubadak, batugade, munisipio Bobanaro. Enquanto konabatipu husi kilatnei, euklidas belo sidok fosai, tamba se iha faze verificação. Na polense ver, juvel da costa, jemen.